Você tem algum caso emblemático de alguma coisa que chegou pra você assim, e você pensou assim, caramba, eu tenho que ajudar esse camarada aqui, porque senão ele vai ficar na roça, ou de repente alguém que tinha uma missão meio difícil, né, pô, vou casar daqui três meses, preciso perder... Chegou, o que você lembra aí que chegou? Teve alunos específicos, mas assim, os que mais me chamam a atenção são os que falam sobre o resultado mental, cara. O cara que chega e fala assim, cara, eu tava muito mal, e eu já pensei em fazer besteiras, e acaba que fica próximo do personal, o aluno se aproxima do personal, e às vezes ele se abre ali, entendeu, e já teve situações bem críticas mesmo, que com o passar do tempo a gente conseguiu reverter, o cara emagreceu, a qualidade de vida dele melhorou, mas a parte mental mesmo, assim, do cara chega, cara, hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto vivo, coisas que eu pensava lá atrás, hoje eu já não penso, e eu te agradeço, e assim, pra mim isso não tem dinheiro que pague, cara, a gente fica feliz, entendeu, em ajudar de forma positiva essa pessoa, e em contrapartida trazer saúde e qualidade de vida, mas assim, esse caso aí em específico, eu fiquei bem assim, uau, pra mim é o ápice da minha área. E tu imaginava, cara, quando se formou nisso, que tu poderia ajudar as pessoas a esse ponto? Eu imaginava que a gente conseguiria chegar até um certo ponto, mas desse jeito aí a pessoa me abraçou, chorou, foi algo, assim, bem pesado, que toda vez que eu lembro é legal lembrar, e é isso.